Olá e sejam muito bem-vindos, sou Mark e galera, bem-vindos de volta ao Airship Conquer aqui no canal do Aca Mais pra ter vocês comigo. E galera, no episódio de hoje a gente vai continuar a nossa campanha, a gente já adquiriu aqui várias terras, né, meio que... Estamos começando a estabilizar as situações aqui. Eu ainda não tenho tantas naves assim, mas a gente também não tá numa posição tão vulnerável por enquanto, né. Nós paramos no último episódio justamente no ponto de começar a declarar guerras aqui. Eu acho que eu vou dar uma repassada aqui no que as opções que nós temos, eu já vou mostrar pra vocês. Mas antes de começar, quero pedir pra você que curtiu essa série, descer aqui, deixar aquele like se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Considere se inscrever e ativar o sininho aí pra ficar por dentro de todo o conteúdo que eu posto aqui pra vocês. E lembrando, galera, que essa série aqui, enquanto vocês estiverem dando esse respaldo positivo, deixando o like, deixando os comentários pra gente ir pra mais episódios e tudo mais, essa série aqui vai continuar, tá bom? Se por acaso o respaldo começar a ficar muito baixo, daí infelizmente eu tenho que encerrar a série, tá bom? Ok, então no último episódio, galera, nós estávamos planejando justamente declarar a guerra em Jinglington, tá. Eu não sei se isso vai ser possível, deixa eu dar uma olhada aqui. Eles são bem fortes, o que me preocupa mais neles são esses canhões gigantes, né. Esses canhões grandes aqui, eles fazem um belo estrago, principalmente em armadura de madeira comum, tá. A gente tem armadura reforçada que dá uma segurada nesses canhões, tá, dá uma segurada a mais, mas mesmo assim ainda é complicado. O que eu vou fazer, galera? Eu vou tentar declarar guerra nesses caras. Eu vou... a gente está quase cheio de supply. Poderia fazer mais uma nave de supply, eu tenho essa nave de bombardeiro aqui, que não é uma nave ruim, ela pode nos ajudar. Vou esperar um pouquinho, eu vou coletar um pouquinho mais de supply aqui, tá. Só por garantia, eu vou me encher de supply aqui, pra gente conseguir a movimentação máxima. O que eu vou fazer, galera? Eu tenho 247 de supply nesse momento, quanto que eu gastaria pra cá? Pra cá eu gasto 87 e pra cá? Eu gasto 75. Tá, 75, 87, isso vai dar cento... 180 mais ou menos. A gente não tem o suficiente pra voltar. Hum, tem isso. Pra se eu fingir que eu vou aqui, vier pra cá... É, o certo, na verdade... Não vai dar tempo. É, a gente vai ter que combater as naves deles, não tem jeito. Ah, e nesse caso... Eu acho que eu prefiro... Combater as naves deles... Por aqui. Eu poderia reduzir o income deles, primeiro. Depois de fazer qualquer outra coisa. Mas nesse caso aqui, galera... Eu acho que é melhor a gente vir pra cá mesmo. Porque vindo pra cá... Não, eu acho que dá tempo, na real. Se eu vier pra cá... Depois de resolver vir pra cá, eu acho que dá. Agora se eu vier pra cá... Pra cá, e então pra cá... Ah, vamos arriscar. Ok, vamos declarar essa guerra. Vamos vir pra cá, né? Pode ser que dê muito ruim. Mas, pelo que parece... Né? Questão do supply, eu acho que dá. Deixa eu até ver. Não, não dá não, hein? Tá. Hum... O que que tá rolando? Aparentemente uma galera tá fazendo zoeira lá no meu território natal. E a galera roubou a minha tecnologia. Filhos da mãe. Ok. O ponto era chegar até aqui, certo? Olha aí a questão. Se eu vier atacar aqui... É, eu de fato não consigo voltar. Se eu fizer essa movimentação pra cá ou pra cá... Eu não consigo voltar. Exato. Ah, a gente vai ter que enfrentar as naves deles aqui. Eu não tenho um supply, eu sou o suficiente. Eu deveria ter feito mais uma nave de supply. Ok, ok, ok. Enquanto isso, né? Eu quero aproveitar... Vamos mandar construir uma large shipyard. Talvez fazer naves ainda maiores e tudo mais. Não é uma ideia. Mas eu acho que... E vai dar até a produção também, né? Mas eu acho que mais que a shipyard... Nós podemos fazer a universidade. Vai dar mais 10 de research. Isso que é muito bom. Vai dar um de reputação. Tem 10 de manutenção ali. Mas é uma manutenção que eu acho que vale a pena pagar. Tá bom? Tá bom. Então vamos chegar aqui. Vamos batalhar com esses caras. Pode ser que dê muito errado, galera. Pode ser. Talvez a gente perca muita nave aqui e tudo mais. Eu não tenho tanto dinheiro assim. Mas vamos ver, tá bom? Vamos declarar essa guerra. Deixa eu ver. Esse cara aqui voa muito alto, né? Esse cara que voa muito alto. O que eu vou fazer? Eu vou deixar esse cara lá atrás. Tá? Bem atrás. E esse cara aqui... Eu quero mover ele pra frente. Pra ele dar dano aqui na frente. E esse cara aqui também... Ele vai ser... Um dos meus principais tanques aqui, né? Vou colocar ele... Pode ser aqui. Você vem pra trás. Um pouquinho pra trás. Beleza? Esse cara aqui, eventualmente, eu vou descer ele um pouquinho. E esse cara aqui eu vou avançar com ele. Tranquilo? Tranquilo, né? Acho que tá de boa. Tá bom. Vamos começar dessa forma. Esse cara aqui fica atrás mesmo. Tá? Eventualmente a gente usa ele. Por enquanto ele vai ficar lá atrás. Porque esse cara aqui, galera... Ele é bem, bem, bem frágil, tá? Ele é bem frágil. Ele não foi feito pra ser forte. Então, enfim... Deixa ele aí. Vamos começar. Deixa eu pãozar. Deixa eu pegar esses caras aqui. A primeira coisa que eu quero que vocês façam é... Ataque rápido, tá? Ataque rápido. É pra derrubar esses caras mesmo de uma vez por todas. Esse cara aqui é o cara que voa mais alto. Então, vamos atacar esse cara aqui primeiro. Beleza. E você... Tá? Você vai... Vai atacar... Fazendo isso. Tá? Eu quero, literalmente, dar uma... Uma porrada nesses caras. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Beleza. Acho que a gente consegue... Ops. Quero você. Acho que eu não cheguei a mirar com todo mundo, né? Ops. Deixa eu afastar com esse cara. Eu não vou conseguir fazer o que eu quero aqui. Então, deixa eu recuar. Tá. Ok. Eu, de fato, não consegui, né? Deixa eu atacar esses caras aqui. Foquem tiro naquele cara ali, por favor. Esse cara aqui tá sofrendo um pouquinho. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que eles estão chegando perto, né? Eu vou trazer meu bombardeio pra cá. Tá vendo? Vou trazer meu bombardeio pra cá. Deixa eu tomar uma ideia. Movimentação errada da minha parte, eu acho. Ok. Ok. Deixa eu recuar um pouquinho com esse cara, senão a gente vai sofrer. É, já era, né? Desculpa, a gente vai sofrer aqui. Ok. Você, por favor, ataque aqui. Você dá uma recuada. Você tá sofrendo aí um pouco. O cara aqui também não tá na melhor posição possível. Deixa eu trazer você pra cá. Uh. Isso aqui é bem ruim. Não, na verdade, você. Quero movimentar você aqui pra cima. Adoraria tirar esse cara daqui, por favor. Ok. Beleza. Você ataca aqui. Você mira nesse cara aqui também. Você... Abaixa. Pronto. E agora vai reto. Mas você não é rápido o suficiente, né? Então, fica aqui. Esse cara aqui se recuperou. Vou trazer ele pra cá de novo. Tranquilo. Esse cara aqui, ele dá muito dano, né? Eu apertei ele sem querer, galera. Vem pra cá, por favor. Ok. Beleza. Esse cara aqui dá muito, muito, muito dano. Tá? Mas é ruim quando ele abaixa assim, tá? Ele tá levando dano. Esse é o problema. Você vem aqui pra frente. Você dá uma recuada de se possível. Out. 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 Esse aqui, ele perde altitude. No. Isso é ruim. É bem ruim. Um em cima do outro assim, é bem ruim. Out. Tá? Vou colocar esse cara aqui. Você recua. Meu Deus. Quanto microgerenciamento, né, galera? Deixa eu avançar aqui esse cara. Você, aparentemente, tem que dar espaço pra esse cara. Esse cara aqui realmente tem que recuar, galera. O máximo possível. O máximo possível. Que pena que esse bombardeiro aí era importante. Ops. Exatamente isso que eu quero. Não. Crap. Você sobe mais. Você sobe mais. Beleza. Isso aí que eu queria fazer. Aquilo ali, ele dá dano de contato. Entendeu, galera? Isso aqui é importante pra mim. Você. Ó, recuadinho aqui pra baixo. Esse cara aqui, ele pode descer. Você, de preferência, se possível, sobe. Tá bom? Subiu? Subiu, né? Ok. Você mira aqui. Você também vai mirar aqui. Legal. Só que agora você vai vir aqui pra frente. Beleza? Beleza, né? Todos esses caras aqui, por favor, ataquem esse cara aqui. Tranquilo? Tranquilo, né? Você vem pra cá. E esse cara sobe pra cá. Tá bom. Desce. Hum, ok. Oh, no. Sério? Sério que isso aconteceu? Tô perdendo muita altitude. Você consegue correr? É maravilhoso se eu conseguisse correr com você. Out, out, out. Oh, fuck. Sente. O cara sobe, pelo amor de Deus. É, não sobe. Já era. Eu provavelmente perdi aquela nave. Provavelmente. Ok. Você dá uma descida pra cá. Pra gente atacar aquilo ali. Out. É, aquelas duas naves ali já eram. É bem ruim. E agora vocês foquem nessa aqui, por favor. Minha granadeira. Droga, droga, droga. Eu sabia que eu não poderia ter usado ela. Sabia que eu não deveria ter usado ela. Você dá uma recuadinha aqui. Agora desce. Boa. Isso. Sobe de novo. Agora desce. Na verdade, recua mais aqui. Ok. E agora eu venho pra cá assim, ó. Recua. Pra frente. Let's go. Ok, né? Pronto. Isso aqui é o suficiente. Na hora que essa nave que destruir, ela vai cair nessa. E daí eu acho que ela vai causar bastante dano. Vou recuar aqui só um pouquinho. Infelizmente essa nave aqui já era. Sinceramente acho que ela já era. A tempulação dela tá viva. Tá. Todos vocês, por favor. Mirem nesse cara, tá? Esse cara aqui é o importante de ser derrubado. Esse cara aqui já não tá dando tiro mais. Na verdade tem um tirozinho aqui, mas... É um poder de fogo que é mínimo. Poder de fogo que é mínimo. Tô errando. Sério. Beleza. Agora sim. Ainda não? Ok. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Esse cara até que dá bastante cheiro, né? Vamos mirar nele. Agora com todo mundo. Vitória é nossa. Infelizmente o granadeiro foi destruído, mas todo o resto sobreviveu, né? O que é muita coisa, tá? O que é muita coisa. Eu achei que a gente ia perder mais que o granadeiro aqui. Vitória é nossa. O custo foi alto. Pelo menos a gente não tem que reparar nada ali, né? Então tá maravilhoso. Pra gente tentar repor essa nave que a gente perdeu. Eu vou fazer pillage nesse lugar aqui, tá? Vamos fazer pillage nesse lugar aqui. Não é uma péssima ideia, né? É ruim, é ruim. Não é péssimo. Galera, continua sabotando as minhas construções. E aí? Isso aqui tá rendendo uma boa renda pra gente. Vamos fazer uma garrison aqui agora. Tá? Infelizmente eu não consigo reparar minha nave, né? Atacar isso aqui eu acho que é possível. Não é porque eu preciso de um granadeiro. Eu realmente preciso de um granadeiro, tá? E salvo engano, o granadeiro é bem grande. Ele tá tentando mandar atacar de paz. Eu não aceito. What? Isso aqui não era seu? Velho, isso aqui era deles. O que que eles fizeram, velho? Ah, esse cara aqui ficou grandão também. Pode ser um problema. Tá bom. O inimigo tá sabotando a minha construção. Filhos da mãe. Como é que tá aqui? Vamos nas defesas. Cara, só dar um reparo nisso aqui. Tá ótimo. Beleza. A galera continua fazendo zoela. Infelizmente eu não consigo reparar as naves aqui, né? Porque eu não tenho coisa. E essas naves precisam de reparo? Porque não me parece. Ah, não me parece não. Contudo, eles já fizeram um esquema ali, que é ruim. Deixa eu ver o city. Eles estão com esse cara aqui. Eu preciso do granadeiro. Pra derrubar isso aqui, eu preciso do granadeiro. Sem o granadeiro, não é tão fácil assim. Tá? Sem o granadeiro, não é tão fácil assim. Vou sair daqui. O que que eu quero fazer? Eu vou pegar esses caras. A gente vai fazer siege nesse lugar, tá? Vamos pra lá. Vamos fazer siege. Vamos diminuir a grana que ele faz daqui, certo? Enquanto a gente consegue a grana pra fazer mais um granadeiro e atacar ali. Pacto de def... What? Pera. Deixa eu ver. Isso aqui é fog castle, né? Quem que é esse cara? Orchery point. Quem é Orchery? Você? Ah, pacto de defesa com você. Não é uma ideia, na real. O que que tá rolando? Pacto de defesa e cancelar o tratado de comércio. Deixa eu pegar uma grana aqui, né? Deixa eu pegar uma grana. A gente tem um tratado de comércio. Não, não quero cancelar o tratado. O tratado de comércio é bom pra mim. Agora, tratado de defesa com fog castle. Eu acho que não é uma ideia, tá? Fog castle tá aqui no meio. E eu posso usar um tratado de defesa com esse cara aqui também pra focar em Saur. Saur tá bem forte nesse momento. Não é uma ideia, mas deixa eu fazer uma contra-oferta aqui. Ele tá mandando um tratado de defesa, literalmente isso. Vamos fazer um pacto de... É um pacto de agressão, talvez. Ele me dá cinco pontos, eu gosto mais. Eu quero receber 300, não é uma ideia. É um pacto de comércio também não é uma ideia. Vem como aumentar em 7% deles, vai aumentar em 8. Uau. Hum... Acho que tá ok, hein. Certo? Certo, faz a oferta, hein. Pronto. Tá, a galera tá fazendo um wrestling, tá fazendo aquela zoeira, né? Vamos construir aqui agora, build chip. Vamos fazer mais um granadero, tá? Eu preciso de um granadero. Faz aí. Granadero, ok? Faz aí, tranquilo. E faz uma supply chip também. Eu preciso das duas ali. Vamos construir aí que vai ser uma boa. Nossa, eu tenho que esperar a universidade. Ou não. Cinco dias, a universidade tá quase lá. Como a universidade me dá uma certa vantagem diplomática, uma boa, né? Que isso. Asrombi, que é você. O que você quer fazer? Research? Um tratado de pesquisa. Cara, não. Não quero, não. Sorry. Não. Eu, sinceramente, acho que a minha pesquisa tá mais à frente do que a desses caras. Até porque eu foquei mais em pesquisa, tá? Então, eu realmente acho que tá mais à frente. Deixa eu fazer um marketing aqui pra gente ganhar mais dinheiro. Eventualmente a gente faz outra coisa. Ok, ok. Como é que tá aqui? Você tá juntando supply, tranquilo. Eu fiz mais uma de supply, né? Tá. Research complete. Beleza. Vamos selecionar outra coisa aqui. Galera, eu tava dando uma olhada, né? E tem algumas coisas que eu quero. Cartografia é muito bom. 40% a mais de free speed, me parece. Interessante, né? Tem uns air dragons aqui também. Isso aqui vai servir muito pra gente conseguir invadir naves. Eu posso fazer uma nave invasora. A gente invade outras naves, destrói as coisas lá dentro e pega pra gente, sabe? É muito, muito, muito interessante isso aqui. Eu acho que é uma boa. Vamos pra isso aqui, tá? Acho que a gente consegue pesquisar rapidinho agora. Legal? Então, isso aqui já tá pronto, né? 15 supply e tal. Deixa eu ver. A gente tem 15 supplies. Eu consigo vir pra cá? Não. Aqui eu gasto quanto? 33, ok. Deixa eu juntar aí. Na hora que juntar, a gente faz research. Não, eu já falei que não. Não quero fazer esses tratados. Não acho que vale a pena. Agentes fazendo zoeira. Ok. Se junta aqui e assiste, por favor. Se junta ali e assiste. Tranquilo, né? A gente tem a universidade aqui. Esse lugar tá girando bastante dinheiro agora. Eventualmente a gente pode fazer uma shipyard. Eventualmente pode, galera. Eu não acho que vale a pena necessariamente agora, tá? Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Vamos ver a cidade. Ele fez esses tanquezinhos aqui. Eu sinceramente acho que os granadeiros... O granadeiro é feito pra destruir esses tanques. Então, eu acho que vai ter grandes problemas. Tá? E vai ser mais ou menos isso. Nossas naves já estão todas aqui. Me parece que sim. Granadeiro, essa, essa e essa. Eu espero que essas naves não estejam machucadas, tá? Que elas tenham se recuperado. Vamos atacar aqui. E vamos ver o que que dá. Mas eu vou fazer isso... No próximo episódio, galera. No próximo episódio, então, a gente ataca ali. Usa o granadeiro pra tentar tomar aquilo ali de uma vez por todas. E nós já seremos controlador aqui de grande parte do mapa. E depois a gente pode, sei lá, mirar em mais alguém. Talvez eu já devesse estar mandando espiões pra cá. Deixa eu olhar. Com você. Diplomacia. Eu tenho tratado de uma agressão e etc. Beleza. Então, chama o espião de volta. Chama o espião de volta. E a gente vai espionar esse cara, beleza? Espiona aqui. O que que tá mais perto de mim? Isso aqui não tá tão longe. Acho que o mais perto e mais longe deles é isso aqui, né? Manda o espião pra cá também, ok? Então, vê isso pra cá? Não. Só isso, né? Tranquilo, ok. Então, deixa os espiões aí, né? Se tem um monte de espião aberto, nem sempre é o melhor. Mas, por enquanto, tá tranquilo. Beleza? Beleza. Aquele abraço no ar e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.